Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Márcia, você está no canal Márcia Brasil Portugal Oficial Sejam todos bem-vindos, se não é inscrito nesse canal, já vos convido a inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar Assim você estará fortalecendo o meu trabalho Estou aqui ao pé da roça de nabos, gente, vou colher aqui alguns nabos para vocês verem como estão bonitos Na verdade, essa roça de nabos é piquete para os porquinhos Mas, vou aproveitar e tirar uns nabos para sopa Vocês vão ver quão bonita e grande estão esses nabos Fiquem aí comigo, não saiam daí Bem gente, estou aqui, como eu disse, na roça de nabos, vou arrancar alguns nabos Para vocês verem como estão Que é para poder fazer uma sopa O nabo na sopa é muito bom Vou mostrar aqui para vocês, olha Eles não estão muito enterrados no chão Mas olha que maravilha, gente Essas cabeças de nabo Não vou tirar muita Já tirei ali algumas O mesmo fastílimos, olha, de tirar Muito fácil Vou curar aqui As cabeças maiores Para poder estar tirando Olha essa, pessoal Que beleza Estão esses nabos Tem nabo demais, gente Estão muito próximos Mas está super fácil de tirar Eu usei aqui, olha Um ganchinho Para tirar os nabos Olha que beleza Estão esses nabos, gente Viz lá Isso não vai dar uma bela sopa Vai, vai Olha para isso, gente Olha como está a roça Nabos para todo lado Com cada cabeça de nabo Aqui eu já tinha tirado algumas Olha para isso Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Olha o tamanho dessa cabeça de nabo, pessoal Que beleza Espetacular, né? E a roça está assim, ó Já estamos colhendo um bocado para os porcos De nabos E é muito bom, né, gente? Poder estar colhendo O fruto daquilo que se plantou Hoje está um belo dia de sol Olha Mas nem por isso, gente Está frio Vou pegar uma sombra aqui para estar melhor Nem por isso Porque está muito frio Bastante frio mesmo Hoje é dia de queimar a rama das azeitonas Mostrar aqui para vocês É que depois que colhemos as azeitonas, né? Então Tem que se cortar muitas galhas para tirar, né? O fruto da azeitona Então depois queimamos E tem ali os porcos todos a pastar Tem tanto porquinho, gente Tem os porquinhos novinhos É a coisa mais linda Vou mostrar para vocês aqui Um pouquinho deles pastando Tá bem? Eles estão a pastar A rede aqui, gente É por conta deles não passarem Né? O rio elétrico O fumo lá da queima das ramas de azeitona Estão ouvindo o canto dos pássaros? Maravilha Vou chegar até ali para vocês verem os pequenos A pastar É lindo demais Diz que feliz do animal que conhece o dono, gente Eu chamo eles, não vem nenhum Mas se meu marido chamar Vem tudo É incrível Tudo é a convivência, né? Meu marido chama uma vez Ele levanta a orelhinha Ó, vem tudo ali correndo Ouviram a minha voz Mas eles não me reconhece a minha voz Mas eles não me reconhecem Agora meu marido eles reconhecem Olha que coisa mais linda Ó, mamãe, que coisa bonita, gente Que manadinha de porquinho mais linda Linda demais, gente Olha para isso, pessoal Anda cá, anda Tem um ali, gente Que parece uma melancia riscada Todo riscadinho Lembra aqueles porcos catetos no Brasil Também tem uma mocinha que é branquinha Esses maiorzinhos estão com dois meses e pouco E os outros estão a chegar a dois meses Lá para cima estão as matrizes Olha aí que belezura, gente Espetáculo, né? Ali embaixo o rapaz trabalhando na queima das ramas de azeitona E é isso aí, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, comente Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau 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 Tchau